Nas ruas de São Paulo, firmes do amachar Com juramento de rota na luta me guiar Com bração e boi nas símbolos de nossa missão Defender a sociedade com honra e devoção Incorporado a rota é do meu compromisso com a polícia militar Com dignidade e moralidade, meu dever proteger com sacrifício da própria vida Nas tradições de Tobias de Aguiar, eu me inspiro Pela segurança de todos Em cada passo deixado no asfalto Nas ruas de São Paulo, firmes do amachar Com juramento de rota Tobias de Aguiar na luta me guiar Com bração e boi nas símbolos de nossa missão Defender a sociedade com honra e devoção Pelas vias urbanas, com coragem eu defendo os ideais da justiça Que nunca se rendem no juramento de rota Minha alma se eleva pela segurança e paz Minha vida se entrega em cada patrulha Em cada intervenção Com lealdade e firmeza, cumprindo a missão Nas tradições de rota na luta me guiar Com bração e boi nas símbolos de nossa missão Defender a sociedade com honra e devoção Incorporado a rota é do meu compromisso com a polícia militar Com dignidade e moralidade, meu dever proteger com sacrifício da própria vida Nas tradições de Tobias de Aguiar Eu me inspiro pela segurança de todos Em cada passo deixado no asfalto Nas ruas de São Paulo, firmes do amachar Com juramento de rota Tobias de Aguiar na luta me guiar Com bração e boi nas símbolos de nossa missão Defender a sociedade com honra e devoção Pelas vias urbanas, com coragem eu defendo os ideais da justiça Que nunca se rendem no juramento de rota Minha alma se eleva pela segurança e paz Minha vida se entrega em cada patrulha, em cada intervenção Com lealdade e firmeza, cumprindo a missão Nas tradições de rota